O meu parceiro, opa, e a minha espada, chega nunca? Carma aí cara, tô fazendo só espada, pera aí, carma aí, eu vou entregar hoje. Pelo amor de Deus, eu não espado, mano. Eu vou entregar hoje, pelo amor de Deus, cara, carma aí, carma aí, carma aí, carma aí, carma aí, olha o moço correndo ali. Naruto? Pra quem não sabe, eu tô levando uma espada pra ele. Alguns episódios atrás ele fez a encomenda, mas a real é que eu não tinha feito ainda porque eu queria fazer a minha espada também. E hoje a gente vai fazer uma espada incrível pra mim, pra ele, e uma espada extra. Só não sei pra quem ainda. E aliás, sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Super. A série que, por sinal, vocês estão amando aqui no canal, e eu tô ficando muito feliz com isso, porque é muito legal gravar ela. Então, já se inscreve e deixa o gostei pra ver mais vídeos, tá bom? Agora, vamos pra casa ver se dá pra trabalhar. Tem que ver se eles ainda estão na minha casa, né? Ah, eles foram embora, tá? E dá pra gente ir pra trabalhar em paz agora, então. Não, não foi não. Tem uma pessoa... Eita, estão espionando na minha casa aqui, estão espionando na minha casa aqui. Ah... Boa tarde? Tudo bom? O que que você troca? O bigode dele. Ele vende uma cesta, que dá pra colocar até seis comidas. Trufa de chocolate, caixa de pão, uma panela e um sango. Acho que eu vou comprar panela e a cesta de pão. Deixa eu ver se tem esse merarda, né? Ixi, pior que eu nem vou ter não, cara. Pera aí, pera aí. Fora mais, tá bom? Te vejo na próxima. A real é que eu tô passando uma hora perto aqui no servidor. Por mais que no último vídeo eu tenha feito uma loja móvel e tenha juntado um montão de dinheiro, eu não tenho casa, não tenho comida e não tenho esse merarda. A parte boa é que explorando o servidor, eu achei uma vila a mil blocos daqui, bem ali. E se eu não tiver errado, os tetos da casa daquela vila são de bloco de trigo. Então hoje nós vamos comer telhado. Uma coisa legal que eu notei é que o Alex gravou o vídeo dele e falou que ia sair de casa e tá no servidor. Eu tenho certeza que ele largou o boneco dele online pra juntar horas aqui na garrafa do tempo que pode acelerar o tempo. Tenho certeza. O que significa que ele tá gostando muito da série e quer ter as coisas nela, o que me deixa muito feliz. Oxi, aqui tá cheio de ovo de emo. Ah, eu vou aguardar, né? Nunca se sabe. Cheguei na vila e olha que diferente, né? Ó, tem até alguns minérios aqui, mais pães, uma botinha, faz eu correr mais rápido. Tá botando isso agora? É, aparentemente dentro das casas é bem normal. Bom, de qualquer forma, vou pegar essa madeira, fazer gravetos e eu vou fazer uma enxada de ferro, pra quebrar bem rapidão os trigos. Bom, não peguei quase nada e já tem um pack, vou pegar só mais um pouquinho. Acho que tá bom. E a vila se expande mais ainda aqui embaixo. Mas por agora, a gente faz pães. Agora que a gente já tem comida, a gente pode focar no objetivo de verdade. Fazer espada. Vocês já perceberam que eu sou o cara da espada? E a gente tem vários emojis que o editor coloca na tela, como esse daqui. E eu não tenho nenhum de espada ainda. Eu vou arrumar um depois. A primeira espada que eu quero fazer é a espada do nosso mano Klaus, porque ele fez uma encomenda. O meu plano é fazer duas delas, pra ter uma pra ele, que é a encomenda, e uma pra mim, já que eu quero ter todas as espadas do modback. E eu fui aqui na casa dele, e a casa dele claramente é uma casa de pescador. E eu sei a espada perfeita. Mas pera aí, primeiro, anime-se. Eu tava dando uma olhada nas espadas, e eu achei uma espada de Guardian. E a gente tem tudo pra fazer ela. Quer dizer, a gente tem os diamantes. O resto a gente não tem nada. Mas eu vou precisar de bloco de diamante, um conduíte, que faz com o coração do mar. E as conchas de Nautilus, blocos de Prismarino, e um espinho de Guardião. E eu acho que a gente consegue esterrotando o Guardião. A primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é achar um barco abandonado. Pois nele, vai ter um baú, que vai ter o mapa do tesouro, que no tesouro, a gente pode ter o coração do mar. E como nós é inteligente, nós vamos fazer um compasso do explorador. Primeiro a gente faz pedra lisa, que vira tijolo de pedra, que vai virar tijolo de pedra rachada. Ô parceiro, tá aí? Oi, opa. Me dá uma redstone. Uma redstone? Tá na mão. Agora a gente tem que ir pra uma caverna. De preferência, aquelas que tem aranhas. Eu sei onde tem uma. Bem aqui. Na real, aqui não tem uma caverna de aranhas, mas tem uma mina abandonada que tem o que eu quero. E tem esse negócio que claramente não é seguro. Ali, achei. Ah, pera aí. Eu preciso pegar algumas teias. Agora a gente pega as pedras, as teias e a bússola. E com isso temos um compasso do explorador. E eu diria que esse daqui é um dos itens, porque se a gente clicar com o direito nele, abre essa tela. Se eu selecionar aqui o barco abandonado e clicar em procurar, ele acha um e mostra a direção. E olha o meu chapão novo. Ah, eu gostei desse daqui, do Toy Story lá, dos alienzinhos. Enfim, agora a gente anda dois mil blocos pra cá. Ah, estamos chegando já e a parte boa foi bem rapidinho. Essa nossa bota de axolot faz nadar bem rápido, então fica bem tranquilo fazer as coisas. Tá, agora é só achar o baú que vai ter aqui e torcer pelo melhor. Olha outra bota de axolot. Boa, conseguimos. E também achamos esse gancho. Esse gancho aqui faz aumentar a experiência que a gente ganha quando derrota algum mob. Mas eu vou deixar ela escondidinha aqui, porque é meio feio. Tá, a real é que eu voltei pra cá meio de burro, né? Por causa que o mapa fica perto de lá. Eu vou ter que voltar pra lá. Ah, fazer o quê, né? Tá, tô dando uma olhada no mapa e aparentemente é bem por aqui. Vai ser bem nessa... Matagar! Vai ser bem aqui nessa praia de coqueiros. Eita! Pelo que eu tô vendo, é basicamente num desses quatro blocos aqui. Aqui. Diamante. Coração do mar, GG. Uma música estranha. Uma mochila épica. Agora a gente usa o compasso pra achar um monumento do oceano. E a gente vai conseguir o prismarino e derrotar os guardias lá. Isso é pra primeira espada. Estamos a 200 blocos de distância. Eu acho que é bem ali. O monumento do oceano vai estar modificado. Então, espero que tenha todos os mobs que eu quero. Derrotei o primeiro. Eu ia falar que eu vou ser inteligente e pegar os blocos enquanto eu não pego o efeito. Mas, enfim, não deu muito certo, né? Conseguimos os guardias de Spike. Então, é assim que consegue. Então, vou precisar de oito. Agora que eu lembrei. A gente tem um antídoto que faz as coisas suíes durarem menos tempo. Então, aquela lentidão passa rapidinho. A gente já pode entrar aqui. Uh, achei que tinha um conduíte pra roubar aqui. Tem não. E aqui da parede a gente já rouba os blocos que faltam. Charge, prismarino. Foi. Só falta o Spike. E o conduíte. Será que a gente acha um conduíte aqui de graça? Aqui é gigantesco. Olha que da hora. Bom, vamos aproveitar e derrotar ele. É, eu fui derrotado. Quando a gente derrotar, a gente tem duas opções. Desistir. Ou esperar alguém levantar a gente. Nesse caso, o mais fácil era desistir. Mas vai ser de boinha. Faz alguns pães. E agora a gente anda até lá. Tá, se tiver certo, é mais ou menos por aqui. Boa. Bom, querendo ou não, ainda falta item pra pegar. Então, vamos ter que voltar pra lá. Só falta mais um. Ahn, eu não quero te enfrentar. Aquilo ali não deve ser coisa boa, não. Foi. Oito. Agora a gente só vai pro lado oposto do último barco que a gente achou. Pra procurar um diferente. E agora a gente vai nele tranquilinho. Porque aqui nesse barco a gente tem um objetivo. O mapa do tesouro. Porque é nesse tesouro aqui que a gente pega o segundo coração do marco. Por mais estranho que pareça, agora a gente faz uma vara de pesca de ferro. E nós vem na casa dos animes. Ou o Klaus. E a gente vai ter que pescar até vir as conchas de Nautilus. Espero que não demore. Eu vou ficar sentado aqui pescando. Pescar tá demorando muito. Mas eu tive uma ideia. Eu só preciso quebrar uma árvore. E vai ser quair. Esta aqui. Eu vou fazer um barril. E bem aqui nessa vila, se eu não me engano, a gente vem aqui e faz papel. Com papel em mãos, a gente mistura o barril e a linha. E a gente faz uma bancada de pescador. Agora, com esse aldeão que pegou o novo emprego, em algum momento ele vai trocar concha de Nautilus. Peguei algumas esmeraldas emprestadas e eu tô evoluindo o aldeão agora. E se tudo der certo, vai ter um nível que ele vai vender as conchas de Nautilus. Bem prático, na real. Bom, as trocas dele travou por agora. Então, espera ele trabalhar um pouquinho. Pronto. Resetou a troca. Só tenho que fazer mais essa daqui. E alegria. Evolui, Parkinson. Concha de Nautilus. Que alegria. Comprar tudo. Vai faltar um pouquinho, mas depois eu faço pra mim a espada. Por agora, a gente faz o conduíte. Pega os Guardian Spikes. E um bloco de diamante. E temos a primeira espada de Guardian. Uou! Olha o tamanho dela. Ela pisca. Ela dá vários efeitos legais quando você tá na água. Mas eu não vou pisar na água agora porque eu não quero gastar. Depois eu faço uma pra mim. Essa aqui a gente vai entregar pro Klaus. Prontinho, já entregamos a espada do Klaus. E ele nos pagou quatro moedas de ferro. Eu tenho mais duas espadas em mente que eu quero fazer. Uma espada é bonita e também eu quero fazer a espada. E a outra é uma espada linda, forte e roubada, que é a minha cara. Mas primeiro, vamos dar um alô no vizinho Alex aí. Que eu quero ver se ele tem toque suave. Essa arma aqui. Ô, vizinho. Por acaso, você tem toque suave, vizinho? Toque suave? Você acredita que eu tô atrás disso daí faz tempo? Não tem? Tem não? Não tem. É que eu queria. Mas então tá bom, viu? Desculpa atrapalhar o seu sonho aí, tá bom? Fica bem, tá? Aqui, ó. Se você encontrar toque suave, traz a minha também, por favor. Tá bom, tá bom. Tamo junto, viu? Bom descanso aí. Tchau, boa aventura. Tenho certeza que ele tá ali parado pra juntar tempo na garrafinha de tempo. Bom, o Alex aí não tinha, mas será que os cara da casa de terra tem? Opa, cara da casa de terra, tudo bom? Tudo certo, tudo certo. Ô, tá bonita, né? Você viu que ela tá toda decoradinha? Tá, a parte boa é que tá toda aterrada, né? Não tem perigo de desabar. Que piada inteligente. Enfim, você tem toque suave? Cara, eu não tenho nem picareta, mas eu tenho a super boladona. Ela tem toque suave? Cara, eu consigo colocar. Pra que você precisa? Eu queria pegar bloco da Ilha de Cogumelo. Eu queria seis blocos diferentes só da Ilha de Cogumelo. Só isso. Ah, tá. Coisinha besta, então? Coisinha pouca? Isso, seis blocos da Ilha de Cogumelo. Literalmente nada mais que isso. Tá. Vou te deixar então com ela. Só calma que eu preciso colocar o upgrade aqui. Tá. Quanto que vai custar? Cara, como você disse que é só pra seis bloquinhos isso? Uhum, uhum. Eu te cobro dois real. Dois real, vai. Dois real. Dois real? Dois real. Eu posso pagar na vorda? Eu não tô com o meu caixa eletrônico aqui. Eu também não tenho. Mano, eu percebi que tem muita gente querendo essa pistola e eu preciso arrumar um também. Pega aí. Cara, vai depois é baratinho. É só clicar com o direito e dá ali? Isso. Só não clica na minha casa, pelo amor de Deus. Tá bom, então. Obrigado, viu? Depois eu deixo nesse... Eu deixo nesse bó aqui de minério, que tem muito minério que eu posso roubar, talvez. Não pode deixar que roubar. Tá bom, eu bato nesse bó de minério com dois contos depois, tá bom? Tá bom, tá bom. Valeu. Dá licença, dá licença. Sai daqui, sai daqui. Pronto, conseguimos uma pistola alienígena, sei lá, que isso aqui. Mas diz ele que tem toque suave. Então eu não vou reclamar. Essa ilha cogumelo é uma ilha que eu achei enquanto eu tava explorando, tentando achar barco abandonado. Aí eu servei ela no mapa. Se bem que com esse compasso também ia ser facinho achar, né? Enfim, vamos ver se funciona. Não tava ativado o toque suave, eu ativei aqui. Ué, dá pra eu mexer as cores. Bom, ninguém falou que eu não podia deixar roxo, né? Funcionou, vem o bloco de cogumelo agora. Deixa eu pegar todos esses bloquinhos aqui que é o que a gente precisa. E um pouquinho de grama por precaução. E agora na mão mesmo a gente quebra alguns cogumelinhos. Voltamos pra casa. E a gente vai transformar a nossa boeda de prata em cobre. Agora aqui na casa dos dinos, a gente devolve a picareta. Ah, toma aí. E tosse os dois contos. Obrigado. Valeu. E também fazemos a espada cogumelo. Ela não é espada mais forte não. Pra ser sincero, ela é bem fraca, mas ela é bonitinha. E é mais uma espada pra nossa coleção. E a outra vai ser de presente pro meu parça-poo. Como a gente não tá se vendo tanto aqui no servidor, eu vou dar esse item aqui pra ele que eu sei que ele é uma cogumelo. E vamos colocar aqui. Presente do seu amigo mais lindo. Vamos deixar a espada aqui. Agora, vamos ver se ele vai assumir que sou eu, ou se ele vai ser rabugento já que é véio. E agora só falta a espada mais legal de todas. A minha. Pra conseguir ela, vai ser um pouco difícil, porque nenhum dos compassos acha ela. Mas de acordo com o mapa, bem aqui tem o que eu quero. Há 200 blocos daqui. Então a gente vai lá pra ter certeza. Bom, eu tô olhando aqui as marcações, e teoricamente eu acho que é só descer aqui. Ô, tô animado, hein? Vocês não tão entendendo o quanto essa espada é a minha cara. Uh, pegamos o cobre que vai ser útil. Deixa eu pegar mais já, que eu vou usar. Pronto. Peguei bastante já. Que ótimo, né? Eu ia sair pra pegar a cobre depois, só que já que a gente conseguiu bem no caminho, eu não vou reclamar, né? Por sinal, vocês que tão gostando aí de Minecraft Super, não esquece de deixar o gostei pra continuar assistindo o vídeo todo dia, fechou? E se inscreve no canal, viu? Ó, impressão minha, esse minério tá dando pólvora. Que da hora. Isso é bom, porque direto a gente precisa de pólvora, então eu achei fácil assim, nossa. Eu nem quebrei com fortuna, e eu consegui um pack e meio. E aqui estamos. Um geodo de ametista. A espada que a gente vai fazer, vai usar bastante ametista, se não me engano, e uns blocos também. Então vamos pegar bastante. Pra caso a espada seja realmente tão boa quanto eu imagino, e bonita, quando ela estragar, a gente possa fazer mais. Pronto. Acho que tá bom. Temos 23 blocos, e quase um pack e meio de ametista shard. Vamos pra casa, a gente esquenta os cobres, e como a gente é maneiro, a gente acelera a fornalha. Em 16 vezes. Ó que rapidinho. E agora, a gente vem, coloca um graveto, um cobre, e três ametista. É, é mais barato do que eu imaginava. Mas com isso, nós temos a espada de ametista. Uma espada muito grande, e poderosa. Dando muito dano, e o melhor de tudo, ela dá dano em área. Então se a gente bater aqui, vai pegar um par de malbaiada que tá por aqui. Além de dar dano em área, ela dá o mesmo dano que um machado, de dano o crítico. O que pra uma espada, é muito difícil de acontecer. Então ela é bem forte mesmo. Fora todos esses encantamentos, que a gente pode colocar nela. E agora com essa linda espada, a gente tá poderoso. E a nossa coleção de espada, cada vez aumenta mais. Mas isso é só o começo da nossa saga do poder. Então clica na tela pra ver mais vídeos, e fica bem.